Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera, vou pegar a seleção secundária aqui. O que você precisa de ajuda? Fala pra mim. Fala pra mim o que você precisa de ajuda. Conte-me tudo e não esconde-me nada, linda essa cena de Manhattan né, amo. Não tem um nome nessa cena, esqueci agora. Este take assim eles deram o nome. Tô bem senhora? Carmen, eu tô bem. É o meu marido Rodrigo. Ele anda estranho e eu descobri que ele tá saindo com uma mulher. Ah, safadinha. Olha, eu não sou a melhor pessoa pra ajudar com problemas amorosos. Não é isso. Eu acho que ela tá envolvida com gente ruim. O Rodrigo pode tá encrencado. Ele tá com medo, mas não me conta nada. Posso dar uma olhada? Sabe quando vai ser o próximo encontro deles? Na noite, no centro de desintoxicação em Greenwich. Tá bom. Fica calma Carmen, vou descobrir o que tá acontecendo. Deixa comigo Carmen, eu vou descobrir. Pira pra cá. O centro de desintoxicação não é longe. A Carmen me mandou a foto do Rodrigo. Vamos ver se acho ele. Caraca, eu não sei onde é que é isso, cara. Não é esse aqui, já tirei foto desse aqui. Deixa eu ver, pera aí. Vamos te ajudar a demorcar. Ah, já, já tirei. Esse aqui é o prédio. Tá bom, não é esse. É, eu não sei agora, vamos lá. Vamos ver com a missão secundária, né. Ajudar a dona Carmen, meu Deus. Vamos ajudar a dona Carmen. Mas eu vou nessa outra missão secundária aqui também. Eu acho que você tem que abrir a missão secundária. Acho que é ir até separado. Uou, sai de cinco. Vamos lá, próxima missão secundária. Qual que vai ser? É o Rodrigo. Ele tá nervoso mesmo. Essa mulher não parece uma namorada. Vou tirar uma foto pra ver se a Carmen reconhece. Pulo ruim, tenho que centralizar. Pronto. Pronto, tirei a foto. Parece bom. Até que não foi tão difícil não. Muito bem, depois a gente vai descobrir o que tem que fazer agora. Não tô deixando a missão não, pô. O que tem que fazer? Eu não sei. Ah, eu tenho que seguir? É melhor seguir a chantageista e ver até onde isso vai. Ah, eu entendi. Eu tenho que seguir o cara. Cara, tô enviando a foto pra você. Essa mulher te lembra alguém? Não, eu nunca vi ela. Do que eles estavam falando? Parece que ela tava chantageando ele. Ela falou algo sobre plantas. Meu marido trabalha na segurança de um cassino em Atlantic City. Ela pode estar planejando um assalto, mas vou precisar de mais provas antes de fazer alguma coisa. Me avise se eu puder ajudar. Beleza. Quer dizer, o Homem-Aranha já descobriu que Alonso tá caindo o marido. Ele tá trabalhando o cara em alguma investigação. Pelo menos ela acha. E agora ele que tem que ir atrás da mulher aqui pra descobrir se é treta. Esse pessoal não tem o que fazer daqui. Cheguei. Mais uma vítima ou um cúmplice? E agora? Vítima ou cúmplice? Não consigo um ângulo bom pro cara novo. Não dá pra ver nada direito. Pressiona ele dois. Puxa. Já a gente vai ficar contente. Deixa a ver. Agora eu gostei. Aqui eu tô com o chá. Puxa. Não entendi. Pera aí. Pressiona ele dois para mirar no teto. Aqui é o ponto fraco. Entendi. Tirei a foto. Tirei. Beleza. Que legal ficou comendo. Quantas pessoas estão nisso? Tenho que seguir ele. Tirei. 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 Ele vai me ver no metrô. Preciso acompanhá-lo daqui de cima. Como que eu vou... Como é que eu vou acompanhá-lo daqui de cima? Ah, assim? Assim? Caraca, que maneiro. Garmin, a chantageza se encontrou com um cara embaixo da linha do trem. Ele parecia conhecer seu marido. Tô enviando a foto. Theo Deschamps, o melhor amigo do Rodrigo da faculdade. Ele foi pra prisão faz uns anos acusado de atalto. Planta do cassino e ficha suja. Não é uma boa combinação. Preciso descobrir quem mais tá nisso. Se eles vão atacar o cassino, precisam de um piloto de fuga e de um arrombador de cofres. Adoro filmes assim. Adoro filmes assim. Te aviso se descobrir mais coisas. Ah, peguei aqui o metrô de volta. Se não vai entrar de volta. Se não vai entrar de volta. Tô vendo o cara. Ele tá indo pra aquele edifício comercial. Ele tá indo pra aquele edifício comercial. Achei onde é que... Achei onde é que... Achei onde é que tinha a foto. A gente tá atrasado. Vamos. Estamos atrasados. Vamos que vamos. Eles estão indo. E o pau vai comer agora. Já tenho todas as provas. Só preciso parar aquele carro. E vamos que vamos então. Já que precisa parar ele, a gente vai. Vamos. Bona meu filho, peguei. Até o Cinematic, né? Bona meu filho. Bona saia esse cara. Vamos parar esse carro aqui e vamos pegar o de trás aqui Calma Toma cacete, acabou? Acabou? Adoro quando um plano dá errado Gostei também Oi Gabi, acabei de cancelar o passeio do amigo do seu marido e os comparsas para a linda pente de ser Muito bom cara, muito bom Obrigada, falei com o Rodrigo Na foto da chantagem mostra ele dirigindo na noite que o Dexão fez o assalto Ele nem sabia de nada, só estava dando carona para o amigo Tenha um contato na polícia Ela vai ajudar o Rodrigo, ainda mais se ele testemunhar sobre a chantagem Muito bom cara Ele vai Então vou mostrar que deve ter mais medo de mim do que do Dexão Obrigada Spider-Man Muito bom cara, Spider-Man é muito bom Muito bom jogo cara, lembra muito o filme, queria muitos quadrinhos, queria ser bem humorado Voltou de dia de novo, porque a missão era a noite, saquei um tanto dia Música Música Música